Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É o Estúdio 013 e melhor que nós não tem Originalmente original, vai ser o lugar Vai, vai, vai! Então liga os parceiros do fundo do peito Pra avisar que o destino do bonde é baixada E na imigrante a 200 km acelera a BMS Se for nada, liga o Amaral, separa o Zed Bull Que o Jack Hunter já tá no esquema E fogo no rastro pra ficar sussurro Vem esse céu azul, esse é nosso lema Hoje eu canto e conto alegrias Pois nessa vida já sofro demais Hoje o que eu quero é brinda, quadrilha, cuidar da família E levar a vida em paz É os MC da Baixada e de Sampa Na humildade passa na visão Do que adianta o bolso tá pesado Se não ter do lado os de coração Vai, 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 vai! Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É a Baixada e Capital Que te atropela tipo um trem Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É o CB e o Amaral Se quer trocar, vem que nós tem E se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É a Baixada e o Amaral Te atropela tipo um trem Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É o CB e o Amaral Ah, 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 ah! Originalmente original Vai, vai, vai! Então ligo os parceiros do fundo do peito Pra avisar que o destino do bonde é baixada E na imigrante a 200 carêmea, acelera a BM É de borrada, ligo o Amaral, separo os Red Bull Que o Jack Hunter já tá no esquema E fogo no rastro, pra ficar suçu É bem se seu azul, esse é nosso lema Hoje eu canto e conto alegrias Pois nessa vida já sofro demais Hoje o que eu quero é bem da quadrilha Cuidar da família e levar a vida em paz É os MC da Baixada e de Sampa Na humildade passa na visão Do que adianta o bolso tá pesado Se não tem do lado de coração Vai, 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 vai Se não for nós vai ser quem? Se não for nós vai ser quem? É a Baixada e Capital Que te atropela tipo um tem Se não for nós vai ser quem? Se não for nós vai ser quem? É o CB e o Amaral Se quer trocar vem que nós tem E se não for nós vai ser quem? Se não for nós vai ser quem? É a Baixada e Capital Que te atropela tipo um trem E se não for nós vai ser quem? Se não for nós vai ser quem? É o CB e o Amaral Raça, raça, sessizica, funk, ponto, net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e o MK Tá fechadão aí, moleque E se não for nós vai ser quem? E... 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 E...